Oi gente, tudo bom? Elaborei uma receitinha de shampoo que alisa os fios gradativamente, sem química e sem agredir. Quanto mais usar, mais seu cabelo ficará alinhado, simples assim. Essa receita serve para todos os tipos de cabelos. É claro que em cabelos lisos, ondulados e alisados, o resultado é muito mais rápido. Mas em cabelos cacheados também funciona, reduzindo o frizz e definindo os cachos, deixando o cabelo mega hidrapado. Então gente, eu quero ver todo mundo clicando no like, tá? Para ajudar na divulgação e também porque o vídeo está muito top. Vem comigo para o passo a passo. Primeiro você vai precisar de 100ml de shampoo comum. Pode ser qualquer tipo de shampoo, menos shampoo anti-resíduos. Acrescente a esse shampoo, uma colher de sopa de glicerina. A glicerina, além de ser mega hidratante, também reduz o volume do cabelo e o frizz. E é encontrada em qualquer farmácia. Agora acrescente uma colher de sopa de açúcar. Pode ser qualquer tipo de açúcar. O açúcar é um ótimo hidratante, dá muito brilho e reduz o volume dos fios. Acrescente também uma colher de sopa de vinagre de maçã, natural ou próprio para o cabelo. O vinagre de maçã regula o pH dos fios, dá brilho e muita maciez. E por último, acrescente também duas colheres de café de óleo de coco. Se não tiver o óleo de coco, pode trocar por outro óleo vegetal. Mas falando do óleo de coco, ele é maravilhoso para nutrir, reduzir o volume, o frizz e dá muito brilho aos fios. Misture muito bem os ingredientes e coloque o shampoo dentro de um recipiente para armazenar. O shampoo está pronto para o uso e vai durar 25 dias. Pode guardar no seu banheiro mesmo. Molhe seu cabelo e aplique o shampoo em todo o couro cabeludo. E depois puxe a espuma para as pontas, como se você estivesse passando um creme. Enxágue e repita o processo. Depois do último enxágue, você pode usar uma máscara hidratante, reconstrutora, nutritiva que você quiser. Ou pode simplesmente usar um condicionador. Fica aí a seu critério. Aplique um protetor térmico e finalize seu cabelo com o secador, para ativar a receita nos seus fios e dar aquele efeito liso, maravilhoso e sedoso. O resultado é um cabelo cheio de balanço, brilho e maciez. O cabelo fica realmente muito mais lisinho, mais selado, alinhado. E quanto mais usar, mais o cabelo vai ficar lindo e maravilhoso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Testem e me contem aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que vocês vão amar, como eu estou amando essa receitinha, esse shampoo maravilhoso. Essa dica também é muito boa para quem tem aquele shampoo que não é muito bom, que recebe o cabelo. Ó, potencializa esse shampoo com essa receita, você vai amar. Gente, vou ficando por aqui. Um mega beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!